Eu gosto de provocar Ai que delícia Eu gosto de provocar Danço pra seduzir Tá pensando que moleque quer botar a mão Ai que delícia Fantasiando coisas quase caindo ao queixo Sei que sou abusada quando eu subdeço Te enlouqueço, mexo com a sua mente Faço tipo babateira e boto a chapa quente Eu gosto de provocar Danço pra seduzir Se liga, olha lá, escuta aí Tá pensando que moleque quer passar a mão Faz parte do meu show te deixar maluquinho Fantasiando coisas quase caindo ao queixo Sei que sou abusada quando eu subdeço Te enlouqueço, mexo com a sua mente Faço tipo babateira e boto a chapa quente Eu gosto de provocar Eu gosto de provocar Danço pra seduzir Se liga, olha lá, escuta aí Tá pensando que moleque quer passar a mão em mim Faz parte do meu show te deixar maluquinho Fantasiando coisas quase caindo ao queixo Sei que sou abusada quando eu subdeço Te enlouqueço, mexo com a sua mente Te enlouqueço, mexo com a sua mente Faço tipo babateira e boto a chapa quente Eu gosto de provocar Danço pra seduzir Se liga, olha lá, escuta aí Tá pensando que moleque quer passar a mão em mim Faz parte do meu show te deixar maluquinho Eu gosto de provocar Danço pra seduzir Tá pensando que moleque quer passar a mão em mim Eu gosto de provocar